...de luz, acrupamentos de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de ciência. E assim, dizem, recontam a vida. Agora, a medida de mim, a cobertura de carne escorre em todo o sangue, afiram os nossos insílios luminosos, e aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo, um rastro, uma forma nebulosa feita de luz e sombra, como uma estrela. Agora eu sou uma estrela.